Olá amigos do canal, tudo bem? Gente, há um bom tempo eu venho falando pra vocês sobre as questões... Vocês lembram daquelas cartas iluminates, essas teorias que envolvem, etc? Agora, esse tema que há tanto tempo eu abordo aqui no canal, que é motivo das grandes teorias de conspiração, um cara muito importante decidiu fazer um comentário e que fez o assunto voltar à tona, que é o próprio Elon Musk. Isso mesmo, nas cartas iluminates tem uma lá. Eu vou te lembrar o que são essas cartas, se você não lembra, se você não sabe. Tem uma que parece muito o Donald Trump e tá lá assim, o suficiente, né? E ele pergunta, né? Quando será o suficiente? Vamos lá então, vamos tentar entender aqui que eu quero... Já deu, tipo assim, já deu a carta disso. Nós vamos tentar entender. E quem postou isso, fez associação com o Trump e o que que quer dizer? Bom, dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Vamos lá? E lembrando, gente, a nossa rifa de 7 mil reais tá no ar ainda, tá bom? Você tem a chance de ganhar. Me conta aí, o que que você faria hoje com 7 mil reais? Lembrando que a minha primeira rifa foi de 5 mil e o vencedor foi o Maxwell, um inscrito aqui do canal de tantos anos, motorista de ônibus, um grande abraço, Maxwell. Ele venceu. Primeiro link na descrição, vou deixar aqui, e você pode adquirir o seu número, 15 centavos, mínimo de 30 números, que vai dar 4,50. 30 chances de ganhar. Mas lembrando, você pode comprar aí quantos números você desejar. Quanto mais números, maior a sua chance de vencer. Combinado? Participa do grupo do Zap lá também, que tem muita coisa rolando lá. Então, clicou, você vai vir nesse link, é só vir aqui, escolher lá embaixo o número que você deseja e clicar em participar do sorteio, tá bom? Então, vai lá, corre lá, que você tem chance, tá bom? Primeiro link na descrição. Bom, a carta Illuminati, gente, vocês lembram dessa carta aqui, ó? Olha como lembra o Trump. Lembra ou não lembra? É muito parecido, não é? Essa carta aqui, são várias cartas, na verdade, é um jogo completo, que foi feito em 90 e pouco, se eu não me engano, 95 ou 97, e que, nela, muitos eventos que não aconteceram, não tinham acontecido na época, já estavam meio que descritos ali. Que hoje, a gente olhando, é só fazer ali a breve associação de imagens, até mesmo de imagens, que eu já vou mostrar aqui, e você vai chegar à conclusão de que, caramba, como é que ele sabia? Né? E o cara que fez o jogo. Bom, essa é a carta e ali está o comentário do próprio Elon Musk. Se você clicar aqui, você vai ver que vai lá para a rede X e ele até coloca ali, quando é o suficiente. Ficou assim uma coisa cheia de pessoas ali, republicando e tal, e acabou pegando isso daqui. Vamos lá? O cara colocou, esse Jacob, ele colocou aqui, estou pensando, né? Talvez em breve? Por que talvez em breve? Gente, Donald Trump, ele, né? Como todo mundo sabe, que está ameaçado, né? Muitas pessoas já falaram sobre isso. Você sabe que tem todo um sistema que não deseja que ele volte à presidência. eu acredito que se fosse nas décadas, né? De 50, 60, 70, eu acho que Trump já estaria na terra dos pés juntos, né? Assim como aconteceu com John Kennedy. E hoje nós estamos vendo que ele acaba desagradando certos poderes que estão por aí e certos poderes estão se movendo de todas as formas. E aí todo mundo fica com aquele receio de que ele corre risco sério de vida. Essa carta aqui, que você está vendo esse rosto, que lembra muito ele, ela diz assim, a qualquer hora, em qualquer lugar, nossos snipers podem derrubar você, né? Olha só. Então, fala até aqui, a regra do jogo ali dessa carta, né? Jogue esta carta no seu próprio turno, e está falando, né? Que é, ali no título, se você ver, a note is a note. Né? He knows, he knows. Aí tem o outro ali, o carismat leader. Então, o suficiente é suficiente. Está dizendo. Então, já deu. Tipo, suficiente, já deu. Então, quando essa carta entra no jogo, os snipers são ativados. Para que os snipers? Para derrubá-lo. E, na carta, quem está aqui com o rosto, né? hoje, a associação que se faz é com, vamos lá, o próprio Donald Trump, né? Olha essas imagens. Olha acima de mim aqui, né? Lembra muito, é ou não é? Bom, rapidamente aqui, para você lembrar, né? O jogo das cartas Illuminati é o único vencedor do prestigiado prêmio americano na indústria dos jogos Origins Awards. como o melhor jogo de cartas de 1995. Uma coincidência, você diz. Em 94, Steve Jackson, a Steve Jackson Games, lançou um jogo de cartas colecionáveis como um spin-off do jogo de tabuleiro Illuminati no estilo Magic, The Gatorade, que foi baseado no jogo de 1975. E como se viu, vários anos depois, o baralho fez muitas previsões surpreendentes. O jogo pode ser jogado de duas a seis pessoas. As regras são complexas, estão escritas em várias páginas. O objetivo do jogo é assumir o controle do mundo, enquanto os outros jogadores ficam nervosos, sentindo-se como titereiros, secretos, pessoas secretas, líderes do mundo nos bastidores. Isso acontece de verdade ou não? Claro que acontece. O mundo não é liderado pelos seus presidentes ou primeiros ministros? Vamos falar a verdade aqui. Eles são apenas os rostos que ali estão na maioria dos países. É o sistema por trás deles, são as pessoas escondidinhas que são o verdadeiro poder. Muitos bilionários estão aí, muitas famílias. Governe o mundo nas sombras, manipulando a sociedade e desferindo golpes fatais em seus rivais durante o jogo. Essas são as regras. As cartas contêm Shangri-La, o Triângulo das Bermudas, Adeptos de Hermes, os Iluminati da Baviera, os Gnomes de Zurique e outros mistérios. Eles retratam uma ampla variedade de eventos que estamos vendo agora. Então, lá a época retratou eventos que estamos vendo acontecer agora. Esta é a ilegalidade das agências de aplicação da lei, a escravidão do crédito e várias epidemias. Então, está falando aí, a ilegalidade das agências de aplicação da lei que tem acontecido com a justiça, polícia, etc. a escravidão do crédito e várias epidemias. Existem cartas que são muito difíceis de entender. Um deles mostra um rolo de filme rasgado, algum tipo de desastre e uma inscrição informando que a fita está terminando. Em 11 de setembro de 2001, dois aviões sequestrados por terroristas colidiram com as torres gêmeas no World Trade Center. Deixa eu colocar o do outro lado aqui, que vai ser até melhor aqui para vocês, né, gente? Então, no World Trade Center tinha já também essas cartas, né? Que curioso! Coisa doida, né? Em Nova York. E o terceiro ao edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ambas as explosões foram retratadas com precisão nas cartas dos Illuminati sete anos antes do verdadeiro ataque terrorista. A tragédia norte-americana de 11 de setembro foi prevista antecipadamente ou planeada, ele pergunta aqui, né? E aí, as cartas, você vê que são iguais as imagens reais que hoje nós temos. É só lembrar, aqui, as torres gêmeas, né, ó lá, Terrorist Nook e do lado Pentágono. Ó lá, ambos, ó. Você acredita no negócio desse? Tá aí. Também existe ali sobre pandemia, ó lá, epidemia e o CDC, a atuação dele terrível, né? O CDC americano que é o centro lá de... É tipo o Anvisa deles lá, né? A atuação terrível durante. Tá aqui, ó. E quarentena na capa, aí você vê luva, máscara, injeção e aqui alguns remédios e até uma outra coisa ali verde ali atrás que não sei retratar pra vocês agora no momento o que que é. Mas você vê o que aconteceu em 2020 a partir ali? Aconteceu isso. Bom, também fala de uma praga de demônios que será solta e atrás está ali a própria o que me parece, né? A Casa Branca ou Capitólio. Eu acho que é a Casa Branca. Tá ali, ó. Então seria uma uma praga de demônios sendo colocadas no mundo e Lei Marcial também tem nessas cartas, né? Quem governa o mundo? A mística secreta é... Ordem dos Illuminati foi criada na Baviera pelo professor Adam em 1º de maio de 1776. A data claramente não foi escolhida por acaso. Segundo a mitologia europeia na noite de Walpurgs 1º de maio as bruxas celebram um sábado na Montanha Calvo imortalizado em Fausto de Guet o mestre e Margarita de Bulgakov e outros clássicos. Os símbolos da ordem era o olho que tudo vê um olho num triângulo uma pirâmide inacabada de 13 degraus que mais tarde apareceu na nota de dólar dos Estados Unidos que hoje nós vemos existe o próprio olho existe a pirâmide vários símbolos na nota de dólar existe a coruja existe escrito novos ordens do Seclurum nova ordem mundial tudo isso na nota de dólar só pra você ter uma ideia ali e quem faz o banco americano e quem controla essas famílias então é algo realmente surreal você está vendo ali bom vamos aqui iluminatus deu origem a um interesse mundial pela sociedade secreta as teorias e conspiração e uma onda de imitações na literatura e no cinema aí ele traz mais alguma coisa assim tudo ocorre conforme o planejado na luta pela dominação mundial como sabemos todos os meios são bons entre aspas é por isso que as cartas ilustradas em estilo tarot contém imagens símbolos do ataque ao pentágono e ao World Trade Center a epidemia e a crise global por exemplo que aconteceu em 2008 que se revelou profética até mesmo a epidemia do coronga o cartão marcha sobre Washington está sendo chamado de prenúncio da tomada do capitólio em 6 de janeiro que eles disseram então até mesmo isso tinha aqui a gente avançando nós temos esse aqui esse Steve Jackson é uma pessoa sombria seguindo Steve Jackson John Grigny o ilustrador por trás dos cartões proféticos foi pego pela neblina ele reconheceu as coincidências das previsões mas explicou que a imagem do ataque terrorista sobre a explosão das torres gêmeas foi supostamente inspirada pela ameaça potencial que ainda emana da Rússia pós-soviética e não pela previsão do perigo real a todos ele disse da Al-Qaeda mas não existem muitas coincidências proféticas no melhor jogo de cartas da América em 95 para estabelecer uma nova ordem mundial com mais eventos reais do planeta então não é muita coincidência é lógico que se ele criou esse jogo sabendo de eventos futuros ele nunca vai assumir isso é possível que esse momento esteja se aproximando já que Elon Musk postou uma mensagem enigmática então Eno e Zeno e ele perguntou quando o suficiente é suficiente o próprio Elon Musk e aí tem essa carta aqui Eno e Zeno então Elon como faz com frequência pensou bem e removeu desta postagem mas a história preservou tudo isso e agora os teóricos da conspiração fazem uns aos outros a pergunta que Elon fez quando é o suficiente ou seja quando o cartão suficiente será implementado a carta quando a carta se isso acontecer se comprovará uma previsão será que é um negócio surreal Elon Musk é um cara muito complicado e no mínimo se comunica com os mais altos escalões que sabem mais sobre o baralho de cartas dos iluminatis do que nós mas no máximo e como alguns pensam Musk foi a muito substituído por um ator eles dizem aqui eu não acredito nisso que eles falam que pessoas acabam sendo substituídas não sei o que lá eu acredito que existem sósias é lógico de pessoas todo famoso tem para se proteger como o próprio Vladimir Putin tem que isso já é da história para o que preservar ali em caso de um risco eles colocam sósia lá se acontecer alguma coisa vai ser com sósia não com a pessoa que é o isso já é feito há muito tempo agora existe algo que ganhou muita força recentemente de que não todo mundo foi substituído por um clone por algo assim isso aí é surreal mas existe também uma vertente que falam aí do próprio Elon Musk que já não é mais ele mas eu não acredito nisso mas ele fazendo um comentário desse essa carta escrita certinho né então veja o suficiente quando será o suficiente o suficiente nesse sentido é assim já deu você já falou demais você já fez demais vai estar na hora de você sumir o Donald Trump corre risco de perder sua vida como qualquer outro político que hoje seja antagônico a um sistema apodrecido essa é a minha opinião então você vê que em outras nações já aconteceram atentados contra vidas de candidatos como foi no Brasil se não me engano no Equador no Equador acabou perdendo a vida e teve outro atentado outras nações isso vem acontecendo então tem um sistema colocado no mundo onde são colocados as suas marionetes e quando surge alguém que não responde a este sistema e tenta enfrentá-lo essa pessoa acaba se tornando um grande alvo o Trump hoje não só hoje o Trump ele é um alvo já o enfrentamento que ele vem fazendo tantas coisas mas isso não coloca ele como um santo mas como a melhor opção e que muitos dos problemas que são enfrentados serão resolvidos se ele estiver na presidência tá certo? mas o sistema que está por trás não deseja é por isso que ele tem que tomar todo o cuidado possível como diz a carta se ela entrar em jogo o que os snipers serão ativados e fala lá você poderá ser atingido porque nós podemos derrubar você em qualquer lugar a qualquer hora então olha só como é que é a coisa e essa fala do Musk não é à toa não é à toa o próprio Trump parece que se encontrou com ele há alguma semana ou alguns dias atrás para buscar o apoio até mesmo o financiamento de campanha vamos ver o que vai acontecer mas deixa a sua opinião seu like se inscreve no canal ative as notificações se você gosta desses temas diga aí que eu trago mais tá bom a gente pode até pesquisar aí outras cartas para você ver como o mundo aí ele é um grande teatrão e a gente precisa entender isso o quanto antes tá aproveita participa da rifa gente a rifa está aí é a chance de você ganhar 7 mil reais quem duvida dá uma passada no meu Instagram arroba renato gbbr lá no meu Instagram está a prova a gente fez uma live com o Maxwell com o vencedor ganhou 5 mil fizemos o pix para ele na hora tá certo então aproveita aí a tua chance primeiro link na descrição o que é que você faria com 7 mil reais hoje é a sua chance grande abraço e até o próximo vídeo e aí o que é que você faria